Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, mano. Então dá aquela moral, dá aquela força, vocês não vão se arrepender. E tem um desafio de 20k, mano, até dia 1º de agosto que eu vou fazer um cosplay de... Pera aí, como é que é que faz assim, ó, Sukuna Okusen. Enfim, mano, vou fazer um cosplay de Itador Yuji do Jujutsu Kaisen. Mano, quer conhecer mais sobre esse desafio, como é que vai ser? Vai na aba Comunidade aqui do canal ou tem um vídeo específico que é Desafio 20k, mano. Então, bora lá, bora ajudar, tu vai gostar, então é nóis. Enfim, feito o Merdusana e eu sei que vocês deixaram o like, se inscreveram aí. Hoje a gente tá com o Mano MH, é nóis. Mano Sidney, cara, eu tenho que dizer assim que o Mano Sidney é humildasso bagarai. Inclusive, ele compartilhou lá o desafio, né, pra quem quiser no Instagram dele. Muita gente veio por ele, então obrigado, Mano Sidney. O cara é mito, mano. Obrigado de coração aí. Nunca vou esquecer o Mano Sidney, mano. Enfim, gente, hoje a gente tá com o tipo Rock Lee do MH e o beatzinho do Sidney, né. Então, bora lá escutar. Vou botar meu headset, vou botar pra tela de react e é nóis, mano. Então, bora lá. Enfim, pessoal, eu tirei o headset porque eu botei o som aqui. Então, bora lá. O Sidney fez esse beat. Eu conheço. Ó, o Sidney fez esse beat. Ha! Caralho, mano. Ó, mano. Caralho, mano. É, esse episódio foi fita. Caralho! Caraca! Olha essa lotes oculta, moleque! Mano, que beat foi esse, Famille? Caracoles, mano! Que beatzinho do Sid, mano! Meu Deus do céu, velho! Ó, Spotify, bora lá, mano! Já tá na minha lista, mano! M.M.H. M.H.zinho! Caracoles, mano! Só hit! Enfim, galera! Mano, sensacional! Não tenho o que dizer do tipo Rock Lee, mano! Foi, assim, uma coisa mais bonita que eu já vi! Mano, tu tá ligado nos pesadão do beat, do Sid, ele fez diferente, mano! Aquele, eu não sei dizer, mano! Aquele abafado, tá ligado? Da música, mano! Ficou 10, mano! Ficou 10! Aquela parte que o M.H. Tipo, pega na esquerda, pega por cima, por baixo, por dentro! Caraca, mano! O cara ligou o 360 e não parou mais, mano! Isso que a gente gosta, tá ligado? E assim, M.H., o cara consegue mandar uns rapidão, daí muda a música pra ficar uma letra mais... E eu te pego a... E, tipo, mano... Muito sensacional! E ele fez a luta do Gara com o Rock Lee, mano! Que delícia, mano! Aquela música que era só com o Link Park, agora a gente consegue ouvir com o M.H. também! Enfim, espero que vocês tenham gostado! Mais uma vez, também eu peço que vocês deixem o like! Se inscrevam aí! A gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então, pelo amor de Deus! Compartilha pra um amigo! Não precisa ser esse vídeo, pode ser outro vídeo do canal que tu curtir! Fala, mano! Se inscreve nesse cara aqui, ele é mó doido, tá ligado? Enfim, vai ajudar demais! Então, valeu! Falou! Zifui, deixa muito like! E, mano, desafio 20k! Lembrando, eu vou fazer um cosplay ditadori hoje do Jujutsu Kaisen! Talvez, talvez, se bater antes, muito antes, eu faço o do Sukuna também! Oxi! Então, deixa muito like! Valeu, falhou e é nóis!